Então, ó, aqui o leite são duas xícaras de chá de leite. Aí depois entra 50 gramas de queijo ralado, uma colher de sopa de fermento, sal a gosto e a farinha quando tem a quantidade aqui. Você quer colocar os poucos, a farinha? Acho que vai espirrar, viu? Se o liquidificador não tem aquela tampinha do meio. Fazer o seguinte, ó, eu vou abrindo um tanco com um titico e aí você vai colocando com a colher. Gelo. Por isso que eu fiz uma homenagem a ela. Então, assim que ela começar a beber, ela vai ter que tomar isso daqui. Vai começar por isso? Vai, vai começar bem já, com tequila. Tequila? Tequila. Aí você vai bastante gelo no copo, tá? Meu Deus! Às vezes a pessoa compra, ela tem um restaurante, ela tem um bar que não é tão grande. Só que não quer demais. Pouquinho aí. Agora nós vamos bater isso daqui. Vai ter um liquidificador bom. Tem que ser possante. Vamos lá. Enquanto a gente bater, parece aquela raspadinha. Exatamente, olha como que fica. Olha. Ai, que lindo. Então ele fica bem congelado, tá vendo? Aqui no caso tem uma quantidade pra fazer... Depende muito do tamanho do...